Olá minha gente, eu empunhei a bandeira de Aécio e hoje estou aqui para empunhar a bandeira brasileira. Eu amo meu país, amo meu Brasil e o que eu quero dizer é o seguinte, já passou da hora de mudarmos e mostrar nossa verdadeira cara, que não é essa que está aí. Precisamos de uma mudança radical, ainda que seja com o retorno do governo militar. O que nos importa é a nossa liberdade, desta gente que está destruindo nossa pátria. Somos brasileiros, não somos bolivarianos, não fomos doutrinados por Simão Bolívar, não foi ele que nos descobriu. Quem nos descobriu foi Pedro Álvares Cabral e por ser Portugal, quem nos descobriu não temos que meter bolivarianismo em nosso país. Precisamos nos libertar desta gente que em 64 tentou imputar o comunismo no Brasil e agora estão tentando novamente. Mas hoje nós estamos aqui. Podíamos ser muito mais, mas o frio que assola aqui hoje não era esperado. Está tentando e está muito frio. Então eu quero dizer o seguinte, você que está aí no Brasil, você que está aqui nos Estados Unidos, você que está na Europa, em qualquer canto do mundo em que tenha um brasileiro, vamos lutar por nossa independência. O Brasil é dos brasileiros. Não é de maduro, nem de morar. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Lembro do senhor, no dia que nós votamos. O senhor acabou lá na frente. O senhor, no dia que nós votamos. O senhor, no dia que nós votamos. O senhor, no dia que nós votamos. O povo heróico, o brado retombante. E o sol da liberdade em raios fúrgidos. Brilhou no céu, na barra, nesse instante. Se o penhor dessa incondade, nós conseguimos conquistar os braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a nossa morte Ó pátria amada, endolatada, salve, salve Brasil, amor, eterno, seja um símbolo O lar do que ostenta estrelado E diga o verde ouro desta flórmula As vagens do cruzeiro resplandecem Gigantes pela própria natureza As velhas formam o parque do osso Nem teme quem cresce Esta grandeza, terra adorada Em todas as mil, esse Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, irmã Gente, o pátria amada, Brasil Viva o Brasil! Olha, gente! Gente, por favor, venha até nós Olha, queridos amigos, a nossa manifestação não pode ter palavrões A nossa manifestação não pode ter violência As nossas negressões A nossa manifestação tem que ser inteligente Nós temos que ser um povo inteligente para que mude o Brasil Nada de palavrão, nada de quebra-quebra Nós aqui teremos que ter apenas o que eu disse para vocês Um sentimento patriota, tá bom? Nós vamos ficar por aqui, gente Olha, vamos ficar rouco hoje de gritar pelo Brasil Nós ficamos roucos para gritar pela seleção brasileira Nós ficamos roucos para cantar samba de escola de samba Então hoje nós vamos ficar rouco de gritar pela moralização Fora a luta! 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 E o bom herói do prato retubante E o sol da liberdade em raios fúgidos Reviou do céu a pátria nesse instante Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, endolatrada, salve, salve, Brasil, no sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso cérebro e sol e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és vela, és forte, impado e do colosso, em teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Gente, olha, gente, olha, vamos para o Brasil, eu te amo, Brasil, eu te amo, Brasil, eu te amo, Brasil, eu te amo, Brasil. É isso aí. Esse aqui é o líder do estúdio, olha, esse aqui está bem. Querido, nós somos carros, mas, olha, é a única oportunidade, é muito, é muito raro. Querido, 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 essa oportunidade nós temos hoje. Vamos lá, vamos tirar. Hoje as nossas vozes aqui. Fora Dilma! Queridos, agora vamos dar uma palavra de ordem contra o Lula Porque o Lula, ele é o grande arquiteto Ele é o chefe do bando Que por trás aumentou de toda essa bagunça Ele conseguiu, ele conseguiu em todos os setores No legislativo, no executivo, no judiciário Hoje o judiciário, queridos amigos Todos que estão ali não conseguem prender esse bando de ladrões Porque todos são comprados pelo PT Todos os juízes que estão no judiciário Todos eles estão a favor do Brasil Nós capa no Brasil a nossa indignação contra esses corruptos Queridos amigos, queridos amigos Nós elegemos homens para que eles fossem os nossos representantes E não ladrões do nosso país Nós elegemos eles para que eles pudessem representar-nos Fazendo o Brasil, como diz o hino nacional, um gigante Eles estão fazendo o Brasil um país anão Não devemos deixar que esses anões políticos Façam do nosso país essa bagunça Eles se enriqueceram Eles se roubaram o Brasil E chegou a hora de nós falarmos Chega! 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 Vamos valer o nosso amor O nosso patriotismo pelo Brasil A minha voz hoje não calará A minha voz hoje dirá a todos eles Fora, bandido! Fora, bandido! Fora! 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 Fora Dilma! Fora Lula! Fora Dilma! Você já ouviu umas das poças? Agora nós queremos as nossas vozes se unirão para o que falamos Moralização do Congresso Nacional! Moralização do Congresso Nacional! Moralização do Congresso Nacional 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 Obrigado.